Eu peguei a 12 nova já vai A minha também é linda Ixi, tá me tendo louco não Ixi, o Bob, o Bob Que susto de gás Ah, me dá snipe Eu não tenho cura, filho, não tenho nada Vamos aqui, destrói, vamos aqui, destrói Não encosta nesse baú ali Ô, Bob, tem um vira-vira aqui, Bob, eu destrói Tem um vira-vira aqui, ó Ai, vou ter sigilo Tem um escudinho aqui, destrói, ó Eu não vou nem tomar, vou tomar só um E tem um kit médico aqui, ó Aqui, ó Vem rápido, vem aqui, ó Ali, ó, o negócio Beleza, já lutearam aqui embaixo Quem? Tem cara tacando um lance-foguete Não sei que nem nada O Bob, o Bob Veio da direita Veio da casa do morro Tô chegando, Bob Tô indo, pode ir Quando já é quente Sempre 4,5 Com uma empresa Com uma empresa A primeira em sucesso Vamos lá Do WING Brasil Quando já é F&M Presidente, a perda é sua vida E aí, se eu digo que não vai Vem com a nossa vantagem É o Hello Dele mesmo, ó Aí, se alguém quiser ficar comigo, ó Pra me proteger Vem lutar aqui direito Se esquei lá Aí, vou mandar junto Quem quer o quê? O quê? Eu abri já Eu fechei Eu abri ela E fechei Tem que abrir pra entrar aí dentro O quarto aí Tá mó cheiro Tem que tá comendo o quarto aí Vamos com o Bob Vamos com o Bob Ah, o Bob tá aqui Vixe Vixe Se quer o Bob e o Matheus lá Vamos com o Bob e o Matheus lá Cadê Matheus? Bora com o Matheus Com o Matheus Calma aí, calma aí Tem que ser o Tate Sniper Desceu Coro pu Coro pu Aqui, aqui, ó E aí E aí E aí E aí E aí Ó, tem um alhama aí, ó, cuidado Vou finalizar aqui o outro Ó, tem uma dose pesada aqui pra quem quiser, ó Fio de caça Kit médico Não saiu da granada Quem quer a dose pesada? Matheus? Matheus, quer a dose pesada? Eu vou pegar Só quero Só quero a granada Cadê a granada que tava aqui? Já roubado? Você está rápido? Aí, aí, ó aqui Alguém quer a dose pesada? Pega a dose pesada Ó a safe, ó a safe Eu já abri ali, Ana Pega a arma nova Me dá a dose pesada Pega essa daqui, ó Pode ser? Ó o kit médico Quem quer? Quem quer o lança-granada? Se alguém quiser pode pedir Logo depois Vai vir me procurar Para arrepender Peguei o snipe Deixei um Ah, eu deixei agora Eu deixei pra trás o Meu Meu Eu tenho Eu tenho Calma aí que já te dou Eu dou Tenho Tenho um monte aqui Quer agora? Aí, eu tenho fogueira Vocês querem usar a fogueira agora? Ele correu Correu Aí Quem quer material? Beleza Eu vou dar, ó Eu vou ficar com 200 e pouco Qual que é a arma nova, Bob? Deixa eu pra trás a arma nova Bob, pega aqui o material Vou te dar met... Vou te dar met... Vou te dar metade Filha da puta Me cura aqui, destrói Aceita Ai Me cura aqui, por favor Que merda Tem Eu vou colocar fogueira pra vocês Vocês tem ninho? Aí eu tenho o kit Tá Ah, de novo Eu nem me voltei Ai, isso aí é mó palhaçada Pra minha cara Ah Deixa que... Ah, que merda Tem mais Tem mais Cura um Cura um Cura um Cura um Cura um Tá de sniper Eu vou ficar de olho rápido 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 que aceitar bem rápido rápido que aceitar bem e eu tenho um kit também você quer que prefere tomar atadura e colocar fogueira o que é tudo só que bom tem que ter aqui ó eu não vou usar o kit médico não então vou usar atadura pega atadura o bob coloca a fogueira eu vou colocar a fogueira boba já foi destrói fogueira solta escudinho boba destrói pega atadura destrói lá lá destrói atadura lá não toma atadura coloca a fogueira então dá um botão para mim ah o bob pegou vem aqui ó você não tem nenhuma atadura destrói eu tenho eu tenho três ó o bob quer material bob bora ganha aí time O que é isso? O que é isso?